A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, ok. Porque para mim, talvez seja o ponto de vista de uma Louisiana, como Michigan, em primeiro, faz muito fio. Ele faz muito fio, mas foi muito bem. Sim. É realmente muito diferente da Louisiana, por exemplo. Em que sentido? Bem, ele faz fio. O tempo é muito diferente, já. E, eu não sei, a universidade é muito diferente, no sentido em que as pessoas têm outros interesses. Mas eles não se regrupem da mesma forma. Aqui, eles se regrupem para fazer festivos ou coisas assim. Em Michigan, eles se regrupem mais para tomar um chocolate show ou jogar com as cartas. Ok, então, é um pouco mais... É como um pequenos cercles. Sim. É uma pequena comunidade, só que uma grande comunidade. Não é uma cidade que se regrupem todos juntos, é um cerco de amigos que vai se encontrar juntos. Ah, ok. Ok. Então, você pode nos explicar um pouco sobre o Grande Reveil Acadien para os que você não conhece? O Grande Reveil Acadien é um evento que acontece todos os cinco anos e que visa promovendo a cultura francesa em Louisiana. Então, em fato, você deve ser ao conhecido, os Acádiens vêmos do Canadá até aqui. Então, nós, o que queremos fazer com o Grande Reveil Acadien é mostrar que a cultura francesa e francesa, as imigras que vêm em Louisiana, essa cultura é sempre aqui, em Louisiana. Então, o Grande Reveil Acadia, representa a cultura francesa, os francos que vêm de França, do Canadá e outras regiões do mundo. Então, o que foi o maior desafio, o maior problema em organizar um grande evento como isso? Eu diria que o maior problema é que nós tínhamos tentando de ter artistas que vêm do mundo todo. Nós queríamos, justamente para as escolas de imersão, nós queríamos ter artistas do Canadá e da França. E foi muito difícil de poder fazer logística para todo mundo, em fato. Mas, no final, nós tivemos artistas do Canadá, nós tivemos grupos que vêm do França. Isso é muito bem sucedido. Est-ce que você teve um momento que você realmente gostou do Grande Reveil Acadia? Como algo que talvez você não esperava para tudo isso? Que você disse que era uma surpresa? O último dia do Grande Reveil Acadia, nós tivemos uma messe em francês e um teintamar. E depois, um concert, claro. Mas, para mim, foi a melhor dia, porque a messe em francês... Então, eu estou acostumada à a cultura cajun agora, e eu vejo a diferença com a cultura francesa. Mas, essa messe era realmente como uma messe em francês, de França. E depois, nós tivemos esse teintamar, onde há mais de 200 pessoas vêm. E eu, meu primeiro teintamar, então, eu trouxe isso incrível. E para quem não conhece um teintamar, é como uma parada. É uma parada, onde as pessoas fazem o brilho. Nós tínhamos de França, de l'Acadie. Nós tínhamos de pequenas coisas que fazem da música. Então, foi incrível. Então, havia alguns Acadiens de França, no sentido que havia alguns Acadiens que foram enviados à França, durante a deportação. E havia alguns Acadiens que foram enviados à França. E depois, nesse grupo, a major, a grande parte, foram levados em Louisianas, 10 anos depois, com um acordo com a Espanha. E tudo isso. Mas, havia alguns franceses que estavam vindo para o Grande Rêve, mas que disseram que eu sou um francês de França, mas em mesmo tempo, eu sou acadêmico. Porque, quando eu vivi na França, eu encontrei uns Boudreaux e Cormier e coisas assim. Mas, eu habitava em Poitou, onde todo mundo foi enviado pela primeira vez. E de onde vem, em fato. Então, é um pouco complicado com os dois. Mas, há Bel-Isle-en-Mer, há outras comunidades na França, onde eles tiveram um pequeno noyão, uma pequena bolha. É muito diferente. É mais sobre a região oueste da França. Os Acadiens vêm lá, e, então, os alianos de lá, trouxeram algumas coisas. Eu vim de l'Île-de-France, então não há nada. Mas, minha amiga que estava aqui, vinha de La Rochelle. E sua família é chamada de Chatea. Ok. E, então, em estudando a estudado na cultura francophone, ela estudou a estudado na cultura francesa e acadêmica. e ela encontrou no poema das palavras que as grandes-grands-parents ou que as grandes-grands-parents diziam e que elas não comprenavam forcamente. E então, em fato, há de coisas como isso que, quando a habita na cota oueste de França, podemos encontrar as similaridades com a cultura acadiana, finalmente. E, então, há muitos de pessoas que estão vindo dessa região e que virem fazer o grande réveil acadêmico, em fato. Bom, a você, o que você pensou quando você chegou à Louisiana, a parte da chaleur e o tempo? A chaleur foi difícil. A imididade. A os insectos. A muitos insectos. Bem, foi muito difícil no início porque era muito diferente do Michigan. E, bem, não era habituado, em tantos franceses, não era habituado para que as pessoas que você não conhece não te falem na rua. Então, por exemplo, nós começamos a prender o bus, ninguém não prende o bus aqui. Os pessoas que você conhece no bus te falem, ou que, em Paris, ninguém não te falem no bus. Então, nós trouvamos isso um pouco bizarro no início. Mas, em fato, com o recul, você se habitue. E, finalmente, você diz que é apenas uma cultura de sua cultura. E é assim. Como assim, como assim. Est-ce que tu as visitado, isso é uma questão que eu já me perguntava a meus outros convidados que são de França, est-ce que tu as visitado os outros países de Aquirena, os outros países de pequenos villages, ou tu restes plutôt em Lafayette? Eu já visitei um pouco, mas, bem, como eu vim de uma grande cidade, os pequenos pequenos, são sempre uma experiência. Lafayette é já muito pequena para você. Então, olha, quando eu fui à Villeplates, há uma ou duas semanas, e foi uma experiência. Para mim, foi realmente uma experiência. Eu falei com minha amiga, que vem de Louisiana, e eu disse, mas eles têm um cinema? E ele disse, ah, bem, não, 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 não há Villeplates, não há de cinema à Villeplates. Bem, em fato, é estranho, porque... Est-ce que... Tem uma correcção lá? Tem uma correcção lá? Ah, antes, antes, não há. Agora, não há mais. Mas, você sabe, é estranho, os Canadá, eles trouvam o nome desse país muito estranho, muito estranho, porque, para os Canadá, isso significa, boring. Oh, realmente? Sim, então, para eles, é como uma cidade de Boring Town. E aí, não há de cinema, não há mais nada. Então, finalmente... Então, tudo isso é estranho para eles. Mas, é como um bão-rou-rou-rou, as pessoas, a cada vez que falam de bão-rou-rou, eles me dizem, ah, isso significa, de Red Stick. E aí, eu sei! Sim, eu sei! Sim, é um pouco... Não, é diferente, é realmente diferente. Mas, quando você vai à Nouvelle-Orléans ou à Baton Rouge, você vê que não é como Lafayette. Sim. Lafayette, é mais uma comunidade com pessoas que se conhecem. E, finalmente, nós estamos sempre com os mesmos pessoas. E nós temos um grupo, aqui, realmente fiable. Mas, quando você vai à Nouvelle-Orléans, é mais uma cidade... É diferente. É muito diferente. Então, isso faz algumas anos que você está aqui. Est-ce que você tem um mal de país, um pouco? Est-ce que a França te manque ou tem aspectos da vida em França que você te manque? Sim. 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 não faz isso à casa. Para mim, era isso que eu disse aos meus amigos franceses. É que não encontre ninguém de novo, porque mesmo os servidores vêm te ver, como você não é obrigada de ir ao bairro. Mas você está à exterior, você está na terrasse, você tem o sol, tudo isso. À Paris, não há muito tempo do sol, então quando há o sol, você está na terrasse. É diferente, mas é bem. Eu gosto muito, isso me manque um pouco. Est-ce que, você fez seu Master em Communication, o que você faz na vida? Eu faço um 2º Master em Business Administration. Ok. Então, eu tento de trabalhar mais em tant que manager na communication, talvez ser manager de um departamento ou algo assim. Então, eu tento de trabalhar na francophonie, sempre. Porque na Louisiane, isso me mostrou que não havia que a cultura francesa, havia que a cultura canadiana, etc. Isso me interessa muito, de trabalhar na verdade. De continuar trabalhando na verdade. Quê mais outras? Est-ce que você trouxe uma família adoptiva aqui? Como você fez isso? Você fez isso para as férias? Você está na França? Eu vou entrar lá este ano, para as vacas. Eu entro em geralmente, mas é verdadeiro. Mas é verdadeiro que, sim, Lafayette, no começo, eu adorava. Depois, eu adorava. Não, não. Não, não. Não, não. É difícil de mudar de plano. Não, não. É difícil de mudar de plano. É verdadeiro que, bom, você sabe que é o Lafayette, tem por e tem contra. Mas, no final, você está feliz quando você vem. Você sabe que as pessoas estão sempre lá, as pessoas que conhecemos. Você sabe que temos sempre amigos que estão prontos para te ajudar se você tem um problema. Eles estão lá para você. Então, no final, é muito agradável. Você falou dos festivais, e o festival internacional, isso vem de se passar, isso vem de se passar. Sim, sim. Então, você viu algumas coisas que você gostou dessa semana? Sim, eu vi. Eles tinham um grupo de França. Eu não sei o nome, Guillaume, ou algo assim. Foi uma filha e dois garçons. Foi incrível. Foi realmente incrível. Foi o melhor grupo. Eles estavam lá à l'ouvertura no primeiro dia. Ah, eu não fui lá. Não fui lá no primeiro dia. E nós estávamos com os franceses, porque há uma diziais de franceses que estão lá, em exchange, ou que fazem o MBA à UL. E, de repente, eu os fui lá para a primeira vez ao festival internacional de sua vida. E, de fato, eles adoram. Eles acharam isso incrível. Tem outros festivais que você... Eu fiz o festival acadêmico e creole também. Isso foi uma verdadeira cultura shock, a primeira vez que eu fiz. Como isso? Por causa da música? Não, porque a música eu estava esperando. Mas é verdadeira que a primeira vez que eu fiz, eu fiz o primeiro ano, ele começou a plu. Mas isso é melhor. Porque você pode ter ou seja a água ou a água ou a água. E eu, eu prefiro a água. E, bem, eu, isso me emocionou. Genre, todos os louisianais, eles estão começando a plu. Genre, a chuva de louisânia. Muito, muito, muito de pluie. E, no final, ninguém foi. Não. Todo mundo continuou a dançar como se de rien n'était. E eu, eu cheguei. E eu estava foda, eu fui foda. Eu estava pesada. Eu estava respirando, eu estava transpirando. Eu estava lá. Eu peguei uma doura. E tudo. E a nature te deu uma doura. É, é, tudo. É, 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 é. É gratuito. É, 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 é. É, 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 é. de ver como aqui eles estão a fundo em tudo isso que é música, festival, e é realmente... isso faz parte da sua vida, em fato. Foi qual ano? 2013. 2013, ok. Porque eu me lembro de 2009, ele era muito, muito 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 antes, e era como na boca, tudo em todo. Hava de batalhas em boca, como as pessoas com seus pequenos amigos, com seus amigos, seus beis ou seus beis, que estavam fazendo uma luta na boca, e eram crianças, e havia pessoas... Eu me lembro de Lost Boy Ramblers, eles jogavam na outra cena, não na grande, grande, mas na outra cena, e eles chamavam a chamada a nova música de Mudslide Special, porque havia crianças que estavam fazendo... Eles ficavam na boca, mas eu prefiro a boca, porque se é a poussião, eles ficavam na minha narina, nos olhos e tudo isso. É verdadeiro que o ano depois, nós tivemos isso, e foi difícil, porque foi choque, e havia de la poussiar em todo, então, você tinha de mal a respirar, no final. Mas as pessoas estavam ainda lá. A saúde é bom para as pessoas, é bom para as pessoas, é um bom exercício. É por isso que as pessoas continuam a dançar, finalmente. Mas o que você pensa, para a vida cotidiana, a vida de todos os dias, o que você pensa sobre a comida, a comida, a comida, a comida? A comida? Sim. 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 É verdade, é um sanduíche. É verdade, é um sanduíche. E é o que nós, na França, nós chamamos de mauvação, em fato. Sim, porque... É uma baguete, mas ratada, porque ela é mole, em fato. E é bom, é bom. Eu adoro, mas... É um pouco o contrário de uma baguete francesa. Porque uma baguete francesa, é croustillante sobre o exterior, e é muito bem ao interior. É uma baguete francesa, é um pouco mais em vez de ver, é um pouco sec. É um pouco sec, não é frouxe. Não é frouxe muito, não é francesa muito tempo, não é francesa muito tempo. Não é francesa francesa. E você faz um grande pano. Eu tenho um grande pano. É verdadeiro. Você é convertida? Eu sou convertida por Eu gosto de comer aqui, por exemplo. Eu gosto muito. A sua família visitou? Sim, eles adoram a Louisiane. Os pais estão vindo para minha graduação há dois anos. E eles adoram a Louisiane, realmente. Você tem um irmão e sozinha? Eu tenho um irmão, mas ele ainda não veio. Então, meus pais, eu os levá-los para o tour de Lake Martin. Eles adoram. Nós vimos os aligatores, a comida. Eles adoram. Eles adoram o Tonys em suas valias, por toda a semana. E eu com meu pai no telefone o outro dia, porque eu ia ao Sunday Brunch ao Blue Dog. E ele me disse, ah, eu preciso que eu venha e tudo. Esse brunch, é realmente o melhor e tudo. Você me lembra, esse brunch. Ele me disse, ah, o Crap Cake, o Bisque Soup e tudo isso. Eles adoram, eles adoram. Então, eles também foram convertidos. E seu filho, é seu filho ou seu grande filho? Isso é meu filho. Ele é boulanger. Ele é boulanger. Ah! Então, ele tem que ir para gostar do Po-Boy. Ele falou do Po-Boy. Eu lhe encontrei uma foto, ele disse, que é o que é isso? Não é um pain? O que é que você conta? Mas, não, é diferente. Tem duas culturas muito diferentes. E até mesmo as boulangerias aqui, é muito legal de ir para uma boulangeria aqui, porque eles têm um gato, os cupcakes. Sim, é mais é uma pátice, porque se você vai à uma boulangeria, normalmente há alguns tipos de pain, mas não é como na França, onde você pode escolher entre 1.000 pães diferentes. Sim, é um pouco isso. E aqui, eu tenho muitos amigos franceses, e ao final, quando você vai à uma boulangeria, você não faz nada, porque há muitos gatos com a boulangeria, os cupcakes que são mais em alta, como assim. Eles são mesmo jolos, é uma obra de arte, eu não posso me tocar. Quando eu era criança, eu gostaria de ter um gato de aniversário como assim, com as princesas, os chateos e tudo. Isso é muito legal. Mas é verdade que não é bom, eu acho. Eu não gosto muito disso, por exemplo. Mas é talvez seja muito sucre. Sim, é muito sucre. Eu acho que, em geral, as coisas dos Estados Unidos são mais sucre. E em Louisiane, você tem muitas coisas fritas. Sim, temos muito sucre também, porque nós produzimos o sucre. Sim, mas eu gostaria de usar os franceses. Ok. Não tenho ainda os franceses franceses. Isso é sobre a lista? Sim, é sobre a lista. Sim, você pensa em primeiro lugar? Bem, eu entro lá este ano, e depois eu tentarei ir ao Canadá. Como uma nova experiência, para ver outras coisas. Você já visitou o Canadá? Sim, eu já estiou. E, portanto, eu não sei muito, eu não sei muito onde. Eu fiz Montréal, eu fiz Toronto, eu fiz Quebec, eu fiz Ottawa. Eu não fiz Vancouver ainda. mas eu gostaria de ir visitar. E você pensa fazer uma parte do Canadá que fala francês ou? Eu gostaria de fazer a parte anglophone para encontrar os Estados Unidos, mas uma parte anglophone onde eles falam francês também, porque eu quero trabalhar na francophonie. Então, finalmente, vamos ver. Então, você disse que quando seus pais vêm, você estava indo para ver o Lach-Martin, e tudo, mas est-ce que tu t'es promenada na nature? Eu me s'est um pouco promenada, mas como havia alguns aligatores, minha mãe não estava muito motivada para marchar. Sim, mas em geral, eu quero dizer, você está vendo que durante o tempo aqui? Nós, 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 com meus amigos internacionais, gostamos de fazer o geocache. Eu não sei se você conhece. Bem, eu conheço, mas talvez os outros não conhecem. Então, o geocache, são os trésoros que são cachados na natureza e, em fato, há uma app, vamos lá e eles nos dizem que os trésoros são cachos. Sur o telefone? Sim, sim, sim. E, bem, há muito ao Lach-Martin. Então, se você se balade ao Lach-Martin, você pode encontrar os trésoros cachos. É um pouco como o prédécesseur para o Pokémon GO, só que é um verdadeiro trésor, não é um pokémon imaginário, é realmente algo que é cachado na árvore, ou uma planta. E, o problema com, Martins, é que tem que fazer atenção onde tu metes a mão. Ou, há uns animais. Ou, há uns animais. Ou, há uns animais. Então, você vai ver um lézard, uma grenouille. Quelle sorte de trésor? Você pode nos dar um exemplo? Est-ce que isso vai ser como uma baga? Ou é que isso vai ser... Ou é que... En general, há uma boite. Eu, o que eu prefiro, são os gros trésoros. Porque é mais legal. Est-ce que isso diz que na app, no telefone como assim, é um gros trésor? Eles dizem a tamanho do trésor, pequeno, grande. E então, mais é pequeno, mais é difícil de encontrar. Mas os gros trésoros, em fato, são uma boite de armazão, onde eles colocam as munições de armazão. E, em fato, quando você abre a boite, o jogo é que você pode pegar algo na boite, se você colocar algo na boite. Ok. E, então, em geral, você pode encontrar pequenas figurinas, pequenos brancelos. E, em geral, há pessoas que deixam de armazão, de cd, de livros. Você pode ler qualquer coisa. E há também um pequeno carnet onde você escreveu seu nome e quando você encontrou o trésor. E você vê todos os que encontrou o trésor. Qual é a pessoa que vem do mais longe que você vê no trésor? Eu vi de tudo. Eu vi do Japão, Austrália... E tudo isso? São Luísse? Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. É uma pequena comunidade. Eu nunca fiz, mas eu sempre ouvido as pessoas falar disso. Sim, 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 sim. Para as pequenas, você pode apenas fazer isso e não é obrigada? Não, em geral, as pequenas são como uma kinder-surpreis. Você tem as kinder-surpreis? Não, não realmente. Eu acho que é como um pequeno e-ser-égg. Sim, sim. Mas há um cadeado na parte. Ok. E, então, é assim. E, é essa aqui. É assim. E, em fato, é, você pode escrever o nome do dentro. quando são os pais, não há de gros trésores, de dentro nem nada. Então, é por isso que eu faço os gros. Então, para os pais, não há de trésor? Sim, não há? Sim, não há? Sim, sim. A joia de tiverem encontrado. Sim, sim. A gente tem encontrado. Tem uma em downtown, também. Ah, sim? Tem uma uma de uma estatua em frente do Centro Internacional, mas não a encontrado. Porque há de bairros, há de uma estatua, e tem um ali, e não tem encontrado. Mas quando você chega, o que você diz? Mas isso diz que você está a 10 metros do Trésor, procurando à esquerda, você tem um GPS, você pode olhar o GPS e, em fato, ele te diz que se você está fechando. Mas eu acho que não é muito específico quando você está chegando. Não, depois, você tem que irá buscar. Depois, você tem que irá uma limita, e aí é só isso. Bom, eu acho que isso é a pouco tudo o que temos hoje. Mas, obrigado por virar. De nada. E até a próxima. E até a próxima. Obrigada. E aí E aí